Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 17 de agosto, quinta-feira. E aqui caminhamos nesta caminhada litúrgica, nesta caminhada onde Deus vai falando conosco através da Sagrada Escritura. Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 até o capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. O patrão indignou-se. E mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, nessa passagem bíblica, ele toca num assunto que sempre é muito complicado para uma grande maioria de cristãos. Que é a realidade do perdão. Como é difícil perdoar, né? Como é difícil colocar em prática o perdão. Eu costumo dizer que nós temos dificuldades de perdoar o próximo. Porque nós, muitas vezes, idealizando que o próximo, ele é perfeito, ele não vai errar. Se nós estivéssemos ali, já tranquilo dentro de nós, não, ele vai errar e ele vai errar comigo. Ele vai errar comigo. Nós, talvez, teríamos mais condição de perdoar. Eu penso que Jesus, ele nos perdoa. E até um dos momentos ápices do perdão de Jesus está lá no alto da cruz. Quando ele pede por nós. Por isso que eu falo que o primeiro caminho para conseguir perdoar alguém é rezar por essa pessoa. Pai, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Tipo, não fique bravo com eles. E aí, então, hoje, Pedro pergunta para Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até sete vezes? E é interessante porque sete, ele é o número da perfeição. E aí Jesus fala, não, não é até sete vezes. Mas até setenta vezes sete. E nesse setenta vezes sete, está representado o quê? Nos setenta vezes sete, está representado que devemos perdoar sempre. Nós devemos perdoar sempre. O perdão é algo que sempre deve acontecer. Porque Jesus sempre nos perdoa. E aqui é tão belo essa construção literária. Porque Jesus, ele conta uma história de um homem que perdoou a outra pessoa. Uma enorme quantia. Ele pediu para poder pagar depois. Mas o patrão, ele acabou sentindo compaixão. Ou seja, ele sentiu ali a dor do outro. A dificuldade do outro de não conseguir pagar. A dificuldade da família dele ser perdida. Como escravo. Aí, ele perdoa a dívida. Só que essa pessoa encontra uma pessoa que devia para ele uma quantidade bem inferior à que lhe foi perdoada. E ela faz a mesma súplica. Mas ela não perdoa. E quando a gente lê, escuta essa passagem, ela até é forte aos nossos ouvidos. Porque a gente fala, poxa vida, que cara insensível. Acabou de perdoar a dívida dele. Por que que ele não perdoou também? E... Só que a gente não entende que... Que é exatamente isso que acontece com a gente. A todo momento, Deus está nos perdoando. E nos perdoando de coisas tão maiores. Das que somos convidados a perdoar no irmão. E ali, às vezes, não temos a condição de perdoar. Não conseguimos. Temos o coração duro. Né? Então, Jesus, ele... Ele está tentando falar sobre isso para nós. Olha... O caminho é aprender a perdoar. E... O perdão é um presente que a gente dá para a gente mesmo. Porque... A gente tira de nosso coração. Né? Mágoa. Ressentimento. A gente limpa a nossa alma de um veneno. Fábio, mas ela não merece. Porque o mal que ela fez, eu sei. Eu te entendo. Mas não é por merecimento. Né? Deus quem... É Jesus quem está nos apresentando o perdão como forma ali. De libertação. E talvez hoje a palavra está indo de encontro até mesmo com a nossa arrogância. Mas e nós? Merecemos o perdão de Deus? Será que eu mereço? Ou Deus me perdoa sem eu merecer? Né? Então, que eu possa, diante dessa palavra, buscar viver o perdão. Não sei de quem, com quem você tem ali, desentendimento, mágoa, ressentimento. Mas que o caminho é rezar por essa pessoa, pedindo o melhor para ela. E assim a mágoa vai passar. Né? Você vai entender que naquele momento ela errou. Mas você não vai ficar ali numa posição de justo juiz querendo condenar, não. Né? E você não vai querer ficar nessa posição porque não é assim que Deus fica com você diante dos seus erros, diante das suas falhas. Por isso, rezemos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.